Me mata, me alucina, eu sempre andei sozinho A mão esquerda vazia, a mão direita fechada Sem medo, por garantia Eu tenho um espelho cristalino, de uma maiana me rodou nas mãos E eu tenho uma luz que me aluncia, a noite eu clarei a luz do sol O que me dá, usando a coragem, para girar esse imenso carrossel Vou voar e cegar paralisante, e saber que a cidade é do papel Eu tenho um meu filho que está ali, a maiana me mandou um parceiro E eu tenho uma luz que me aluncia, a minha filha, 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 o que me dá Eu tenho uma coragem, para girar esse imenso carrossel Vou voar e cegar paralisante, e saber que a cidade é do papel Vou voar e cegar paralisante, e saber que a cidade é do papel Me dá flores enquanto eu estiver vivo 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 Legenda por Sônia Ruberti